Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nessa tarde aqui no Destaque. E hoje o tema que nós escolhemos para falar foi sobre o rejuvenescimento não só facial, mas da pele em geral com os lasers. Afinal de contas estamos aí em pleno outono, já aguardando o inverno e é sim a melhor época do ano para poder realizar esses procedimentos na nossa pele. E por que o laser faria? Nós temos o laser ablativo que serve para um rejuvenescimento facial em geral, uma melhora do turgor da pele, cicatrizes de acne, também ajuda na melhora das olheiras e também nós temos uma melhora naquelas telanjectasias, que são aqueles vasinhos fininhos que podem ficar aí em torno do nariz, que pode incomodar um pouco na nossa face. É importante a gente lembrar também que conseguimos uma melhora importante das estrias com laser, além de cicatrizes pós-cirúrgicas e também as novidades que hoje nós já estamos tendo no mercado, o laser para melasma, para clarear também as melanoses na pele, além da remoção de tatuagem, né gente? Que nós temos excelentes resultados. Não só tatuagens realizadas no corpo, mas aquelas também que hoje em dia têm sido muito utilizadas em sobrancelhas. Também é importante lembrar que essa época do ano é muito propícia para realizarmos tratamentos à base de depilação a laser, que proporcionam um efeito duradouro e estarmos sempre prontas para qualquer ocasião que vier. Essas sessões de laser podem ser realizadas com intervalo médio de 30 dias, entre elas, indicadas em média de 3 a 5 sessões. Logicamente, vai depender da indicação do seu médico, um programa de tratamento individualizado para cada paciente, ou seja, especial para você. Lembrar também que podemos tratar mãos, antebraços, colo, enfim. Temos uma infinidade de tratamentos que nós podemos realizar. Um grande beijo para todos vocês. Que Deus possa estar sempre nos abençoando.